Aí, uma música aí que eu compus, chamada Diamante de Sangue, vamo lá. Cidade consumista tá mais gigante, só pensa em gastar anel de diamante. Compra, 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 tudo fica sustentando. O tal do vagabundo, sua casa ainda, não tá terminada, mas só conta no banco. Tá negativada, as empresas estão, só se aproveitando, pensando no que fazer. Não sai a gastar, não aproveita a vida, é o que te faz bem. Falando nisso, deve até na loja sem. Qual sentido diz, qual sentido diz, gasta, gasta, não produz nada. Qual sentido diz, qual sentido diz, fatura do cartão, tá endividada. Qual sentido diz, qual sentido diz, consome, consome, não sabe o que faz. Qual sentido diz, qual sentido diz, tá devendo até na marabrás. Sua dívida no cartão, gasta, gasta, deve até prestação. O que você compra aumenta a inflação, financia tal. Da corrupção, o dinheiro vem de fora, as coisas ficam só mais caras. Você não para de gastar, 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 gastar. Quanto ignorância, meu Deus. Não tem consciência, me dê paciência pra aturar. Pega todo dia, três condução, gasta o dinheiro sofrido, no celular de última geração. Pagou mais de dois mil pau, que pareceram que não é. Qual sentido diz, qual sentido diz, qual sentido diz, qual sentido diz, gasta, gasta, não produz nada. Qual sentido diz, qual sentido diz, fatura do cartão, tá endividada. Qual sentido diz, qual sentido diz, consome, consome, não sabe o que faz. Qual sentido diz, qual sentido diz, gasta, gasta, não produz nada. Qual sentido diz, qual sentido diz, fatura do cartão, tá endividada. Qual sentido diz, qual sentido diz, consome, consome, não sabe o que faz. Qual sentido diz, qual sentido diz, tá devendo até na Marabraz. É isso aí, essa foi minha música, valeu. Qual sentido diz, qual sentido diz, catorze, ou é isso, vai questions nói, assessor do cartão, tá endividu. O que é isso?